Bom pessoal, vamos fazer os finais aqui agora, então, estamos nos finalmentes, tudo que você não vê nessa série aqui, dá uma olhada na nossa playlist de Elden Ring, porque eu gravei várias quests por fora, tá? Já que as hard quests da Front Software, elas são meio complicadas, eu preferi gravar separado, então, eu gravei praticamente todas as quests que eu consegui fazer, estão registradas e elas estão saindo aos poucos aí no canal, então, dá uma olhada, e basicamente, gravei também como pegar todas as armas lendárias, gravei também como pegar todas as cinzas lendárias, magias lendárias, como pegar também todas as talismãs lendárias, vai sair todos esses vídeos aí, ok? Então, dá uma olhada, e agora a gente vai tentar fazer todos os finais aqui, personagem Lord Leps, nível 149, 46 de vitalidade, 46 de fortitude, 55 de força, 41 de destreza, 17 de inteligência, é, nosso personagem é, nosso personagem é pouco inteligente, tem pouca fé também, coitado, pouca fé, toda fé que tinha, já gastamos, e 12 de arcano, basicamente é isso, agora a gente vai seguir aí, para o capítulo final dessa, dessa grande jornada de Elden Ring, será mesmo? aqui é a parte do esgoto, que a gente fez, já, e que esgoto tenebroso, vamos dar uma bisolhada aqui, eu sei que esse jogo tem, parece que três finais que contam troféu, mas ele tem algumas finais que não contam troféu, e variações ainda, dentro desses era de forja sombria mais cinco, tem um cara, tem um guerreiro ali, na frente, Senhor Gideon Ophine, não sabe tudo, você? eita lasqueira, eu pensava que ele era um, um plebeu, leitor de livros, o cara é bravo, velho, então, ó, louco, tá, eita ferram, o cara, o cara não pesquisa coisa pouca não, mano, E eu pensando que ele passava tardes e mais tardes só lendo, o cara só lê sobre magia braba, tá pensando o que, véi? O louco, meu. Filho da, mai curou. Vai curar de novo não, fi. Ladrão. Meu amigo, você pensou bem até agora. Ô, roubado. Vai, se cura aí agora. Você não é o bom? Você não era o bom? Você não era o bom? Ou sabe tudo? Que um maculado não pode... Uma simples pessoa não pode matar um deus. Cetro do sabe tudo. Helmo do sabe tudo. Não deu troféu não, mas deu... 150 mil. Runinhas. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas runas. Olha só, eu tenho duas runas cabulosíssimas aqui. Eu acho que não vai dar pra upar dois níveis. Eu queria upar logo dois níveis. Será que rola? Gasta essas dez aqui pra ver. Aê, 329, hein? Vamos subir de nível. E tá... E tome... E tome destreza. Tome destreza. Agora, vamos continuar subindo. Ou descendo, né? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui não tem caminho. Será que lá onde a gente enfrentou o Godfrey... Aquela hora vai estar diferente? Ah, é aqui, ó. Vamos ver. Pô, é um bom lugar pra fechar o jogo, hein? Landau. É uma das cidades mais bonitas do jogo. Será que temos mais boss aqui logo de cara? Sim. O que é isso aqui? Tá. Temos um item novo aqui, ó. Cura de Tervor. Ih, rapaz. Tem boss ali, mano. Tem boss ali, mano. Tem boss ali. Eu não sei se eu tento essa build minha com duas espadas. Eu abandonei meu escudo. Agora eu sou uma pessoa que joga sem escudo. Eu não sei o que tem atrás dessa neblina. O que será que temos aqui, mano? Será que eu vou com escudo? E mudo a minha tática? Vamos lá, hein? O que será que temos aqui? É muito tempo, Morgoth. Long and hard didst thou fight, Tarnished warrior, Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. Mano, se você só usar esse machado aí tá de boa. Se você invocar seu leão aí é palhaçada. O primeiro, Elden Lord. Tá em casa, tá em casa. Tá em casa. Uh. 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 Rapaz. É. Uh. 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 Chama seu leão, hein? Chama seu leão. Sozinho você não dá conta, não. Filho da mãe vai chamar mesmo. Filho da mãe, covarde. Covarde. Covarde do caramba. Tá ferro, velho. Lascou agora, mano. Minha autoestima tava alta. É um covarde. Se você invocar esse leão, você é um covarde, mano. Que Lord Priest não se preza a não lutar sozinho? Tá lasqueira. Tá lasqueira. Ferrou, meus amigos. Ferrou. Agora eu luto com seu horror. Horror Lux. Warrior. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Toma. Eu te falei que eu sou o rei do rolamento, mano. Você vai precisar de muito mais pra me pegar. Venha. Vamos, pique e pega. Venha, venha. Opa. Não, calma. Esperava muito mais de você, velho. Filho de uma raparra. Rapadura. Não, dei mole. Dei mole. Ah lá, começou. Ah, vai ficar gritando? Vai dar, vai dar, vai dar bom. Vai dar bom. Não, 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 não. Não, não, não. Vai dar bom agora. Confia. Morra! Morra! Quem morreu? Eu, ele! Ah! Ah, morreu, carai! Morreu, carai! Ah, moleque! Caraca, eu fiquei na dúvida se foi eu ou ele que tinha morrido, velho. Foi ele, velho. Vai ganhar, vai perder, né? Meu Deus, velho. Que luta. Caraca, velho, matei, o corno. Cara, gostei dessa luta, velho. Muito boa. Porra. Porra. Cara, já pensou se a, se a From Software faz um Monster Hunter, mano? Seria sonho, hein, velho. Já pensou? Você pode caçar os monstros deles lá várias vezes? Igual no Monster Hunter? Porra. Seria foda, velho. Essa luta aqui mesmo é muito foda. Estão perdendo dinheiro, velho. Estão perdendo dinheiro. Pô, eu acho que vai faltar pouquinho pra subir dois níveis. Vocês acreditam nisso, velho? Eu acho que vai faltar muito pouco pra subir dois níveis. Ou será que vai dar? Tomara que dê, né, mano? Ah, não é possível. Vai faltar oito mil, não é possível. Nossa, falta muito pouco. Será que não vai rolar, velho? Nossa, não acredito nisso, velho. Ah lá! Ah, tá de zoa. Eu vou ter que ir lá naquele lugar só pra... O Pai Seulho... De próximo nível aqui. Bom. Eu fui ali no mapa. Farmei mais duas mil almas só pra... Subir de nível aqui, porque, né... Faltou muito pouco pra dar nível. Agora... Agora... Ah! Isso aqui antes estava lacrado. Agora que queimou a árvore aqui, tá aberto. E agora, mano? O que temos aqui? Temos um... Temos uma prisioneira... Naquele sinal do Elder Ring. Amiguinha, né? Amiguinha do Leps. Vamos conquistar o reino juntos. Caraca, ela tá toda torrada, mano. Colocaram fogo na árvore e a menina pegou fogo, mano. Olha essa música, cara. Olha essa música. Full Metal Alchimic Brotherhood. Radagon, a da Ordem Áurea. Vamos lá. Olha queyear-NER. Na hora a graja para Siargar tájima, ele vaiatro a forma aumentada e lige capabilities. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. O cara é um robô, né? O cara é um robô. Ele simplesmente não toma stun, né? O cara é um robô. O cara é um robô. Toma. 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 Ah, para de errar esses golpes, véi. Puta que pariu. Ah, para de errar, véi. Morra. Não é possível. Morra. Não sei se ele morreu, mas... Espero que sim, né? Se essa fosse só a primeira fase, fodeu. Ah, você está de brincadeira, né? Ah, para, mano. Você está de brincadeira. Eu gastei minhas almas tudo. Ah, não, véi. Só tenho... Ah, o que é isso, mano? Ah, o que é isso? Ah... Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Deixa eu voltar a minha vida pelo menos A injustiça O que é isso? 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 Bem, então, nós vamos? Meu fãe consul, Eterno. A Era das Estrelas Mundo criado por Hidetaka Miyazaki e Georges R.R. Martin Diretor Hidetaka Miyazaki e co-diretor Yu Itanina Mura Takeshi Suzuki Takeshi Suzuki Parece que eu conheço esses caras de algum lugar Voltamos o backup então Tocando aqui agora na estátua Tem a opção de restaurar o anel prístino E usar a runa de reparo Basicamente Vamos ver esse de Esse segundo primeiro E aí E aí E aí Amém. Volta a árvore sagrada a ser como era. A árvore sagrada. O ex-final eu me torno o Lorde Pristino. Restaura a árvore e passo a ser o Lorde. É isso mesmo. Restaura a árvore sagrada. Restaura a árvore sagrada. Restaura a árvore sagrada. A árvore sagrada. A árvore sagrada. Restaura a árvore sagrada. Restaura a árvore. A árvore sagrada. Restaura 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 a árvore sagrada. Eu vou trocar uma porrada aqui. E aí tem que descer. Mas antes. Deixa eu só gastar minhas runas aqui. E Vamos lá. Descer para fazer o ultimo final. Mãe, aqui ó Desce aqui primeiro Depois aqui Pulou Não lembro se vai dar pra cair aqui assim Pulou aqui Não Mano do céu Eu apertei bolinha que era pra pular e eu fui pra trás Mas deu certo Cai aqui Opa Bom pessoal, vocês entenderam o que vocês tem que fazer Era pra eu ter morrido Mas vocês tem que descer aqui Basicamente é isso que vocês tem que fazer Não sei como eu sobrevivi pessoal Não sei como eu sobrevivi A isso Mas É isso que vocês tem que fazer, tá Eu ia mostrar o caminho todo ali Mas é tranquilo A gente já fez o nosso detonado Eu ia mostrar pela segunda vez Mas como deu tudo certo Ladrão Vamos Ó, aumenta imensamente a negação de dano físico Eu não sei se é esse Se esse negócio aqui que me salvou Ou se foi bug Muito esquisito Tá Aí descanso aqui nesse local de graça Que a gente já tinha até liberado Que é a interdição da chama frenética Basicamente Voltamos as origens Adão e Eva Peladão Cuecão Tá Pra entrar ali atrás daquela porta Tem que ser de cueca Então vamos lá Abrir a porta Então vamos lá Abrir a porta Caraca Caraca Flight Colabore Trilhe Subtítulos Alguém Zarate удates E agora que a gente tá todo queimado, a gente vai voltar lá naquela graça do zeramento, aqui na Marika quebrada e ver o final. Voltamos aqui na Marika, agora não tem mais a opção da Honey então né, não tem invocação da Honey e só tem uma opção. Então por isso que tem que fazer esse por último, porque some da Honey e some o outro. Ele se torna aquele cara da cabeça de sol? Tipo aquilo. Vai pôr fogo em tudo mano. Vamos lá! Caraca, olha Caraca, tá queimando tudo Olha como a árvore ficou, mano O cara virou uma espécie de demônio, velho Matou o deus e o mundo Lorde da Chama Frenética Profel conquistado Tá aí Platinado Anel Pristino Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Dessa forma a gente encerra Nossa série De Elden Ring Com platina e tudo Foram Uma cento e Setenta e poucas horas Mais ou menos Foram mais ou menos Uma cento e oit Acho que uma cento e setenta e E cinco horas Mais ou menos Uma cento e oit Uma cento e oit